Acho que a primeira ideia que precisa estar clara é que produzir audiovisual é uma relação social. Ela parte de um desejo, de uma intenção de manifestar alguma coisa, uma mensagem que, por sua vez, vai encontrar um público, vai encontrar um receptor, por mais difuso e por mais abstrato que seja essa sua intenção, esse seu desejo, esse público ao qual você está se dirigindo. Você aprofundar os aspectos que estão pertinentes a esta intenção é fundamental para você poder construir aquilo que a gente chama de argumento, que é exatamente não só, digamos assim, a estrutura desta manifestação, desse discurso audiovisual que você quer montar, mas, sobretudo, revela o sentido e a provocação que você vem fazer com este ato de produzir um audiovisual. Então, ela é uma relação que digo que é social porque não é uma coisa que você faz para si próprio. Ela é um produto que ganha vida exatamente quando você tem a comunicação, o percurso de comunicação estabelecido, quando alcança o receptor do outro lado, o público do outro lado, o espectador do outro lado. Mas ela é, sobretudo, uma intenção, ela é fruto desta intenção. E isto é o que eu chamo de ideação, porque você traz o plano da ideia, o plano da intenção, o plano abstrato dos sentimentos, daquilo que te provoca, com uma ação concreta, uma ação concreta que provoca uma transformação imediata em quem é impactado por essa tua ação, por esse exercício de criação que você faz. As pessoas estão em constante transformação, elas são impactadas por cada contato que elas estabelecem com esses estímulos que vêm da arte, que vêm da comunicação, que vêm da cultura, que vêm das relações sociais. Então, é importante que você aprofunde este seu desejo, o que você deseja, esse vir a ser. Isto é o ponto de partida, para mim, de qualquer projeto de produção audiovisual. Você quer falar alguma coisa para alguém com uma intenção de provocar alguma coisa neste alguém. Quanto maior domínio, quanto mais visualização, quanto mais você conseguir imaginar, porque o exercício é da imaginação. Imaginação no sentido etéreo, imaginação exatamente no sentido da concretização, porque essa mensagem, porque essa provocação vai se dar num discurso composto por imagens e sons. Então, é a imagem em ação, é a imaginação. Esse é o primeiro momento da nossa oficina. A partir das propostas dos alunos, a partir dos projetos, das intenções que os alunos têm de produzir esse curta, é nós aprofundarmos exatamente esse conjunto de aspectos. O que, como, os porquês da coisa, o que a gente quer dizer e aí buscar nos elementos da linguagem audiovisual uma melhor narrativa para essa intenção virar realidade.